E fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e pra quem ainda não conhece, eu sou o Heitor E hoje rapaziada, estamos aqui no zoológico de Ribeirão Preto É isso aí rapaziada, hoje é dia de a gente conhecer a bicharada, galera Hoje a gente vai ver hipopótamo, hoje a gente vai ver jacaré, hoje a gente vai ver arara Fica aqui pra você acompanhar essa bicharada toda Olha só galera, já entrando aqui no zoológico, a gente já encontra um pavão passeando aqui Uma boa, bem mansa Então rapaziada, já entrando aqui, a gente consegue perceber que nós já temos algumas espécies de corujas Eu não sei se tem alguma aqui Enfim, tá aqui a especificação delas Elas estão aqui Aqui tem mais uma Aquela ali, eu tô vendo Vamos ver se a gente puxa aqui na câmera Lá, ela tá ali no cantinho Tem manitinho, vamos passando pro lado Tem muito bicho pra gente ver hoje, olha só Mais uma, olha o tamanho daquela, pessoal Essa aqui é gigante, hein Olha só Vamos ver que tipo de coruja é essa galerinha Essa é a coruja mocho, mocho diabo Nossa senhora Então é, né Lá está a erva quietinha, penduradinha ali Vamos pra frente Aqui tem mais um tipo de espécie Sinceramente eu não consigo ver Deve estar bem escondidinha por aí Vamos aqui pro lado, tem mais um tipo de coruja Olha ela Olha, tem duas Dois tipos de coruja Nós temos aqui Olha elas lá Especificação dessa aí Já cura o tudo Legal Beleza, galera Vamos subir aqui Que tem bem mais coisa pra gente ver hoje Então Pro vídeo não ficar tão longo Eu vou adiantar o máximo possível Pra gente poder É Tá conseguindo ver todos os bichos De uma maneira Mais tranquila, né Então já vai subindo Vai subindo Pra gente ver o que é que tem mais na frente É aqui, pessoal Vamos lá Eu acho que aqui são os jacarés, galera É Aqui Tem Algumas espécies Algum tipo de jacaré Vou ver qual que é aqui É o jacaré do Pantanal Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas tá ali, ó Pantanal Olha o de cara Tem um ali, ó Olha o que ele tá lá Tomando um banho Algo cedo Pelo visto tem mais um aqui Andando pelas folhas Só que eu não consigo ver É, galera Só vai dar pra ver mesmo Aquele jacaré ali, ó Olha só onde aquele cabal Lagartão Ah, agora eu percebi Que tem um ali, galera Escondidinho Tá vendo? Bacana Então Vamos mais pra frente Vamos ver o que a gente encontra mais Aqui tem um Uma parte que Eu não sei o que é que tem Que tipo de bicho é que tem aqui Aqui mais pro lado Também não sei Tá vazio Não consigo ver Vamos lá pra frente Vamos que vamos Tem algumas aves Voando As araras Estão bem ali Consigo ver O barulho delas Rapaziada Pra falar a verdade Eu nem conheço Que tipo de bicho é esse É um porco Um javali Não sei, mano Ah, tem uma especificação dele aqui Queixa dá Nunca ouvi falar Mas Pra mim isso aí é um porco Enfim Isso aí Pra mim esse negócio é um porco Vamos mais pra frente, galera Vamos ver o que é que tem mais Nossa, tem um bicho ali dentro, cara Olha só, pessoal Acho que dá pra vocês verem Que tem um bicho ali dentro Eu só não sei que bicho que é Mas tem alguma coisa ali dentro Vamos mais pra frente Vamos ver o que é que a gente encontra Rapaziada, olha Eu consigo ver uma espécie De yama Olha, mano Olha pra yama aqui Ela tá chegando perto, hein Pra falar a verdade Eu não Eu não vou encostar muito nela, não Vai que eu tomo um banho Já tomei banho agora cedo Você vem pra cá Me dá uma cuspida daquela Eu tô fora, cara Vai pra lá, hein Fica daí mesmo Vou te filmar daqui Tá bacana Você é linda Olha, pessoal Tem mais uma ali, ó Tem mais uma ali E tem mais outra aqui pra trás Que é mais uma escondidinha ali Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês Ali ela, ó Tá só com a cabeça do lado de fora Opa Ali ela, ó A outra tá na frente Mas beleza Ela tá ali É isso aí Vamos mais pra frente, pessoal Ali pra cima tem alguns macacos Vou filmar pra vocês Rapaziada Essa é a área da macacada aqui Vamos ver o que a gente vai Encontrar Logo de cara aqui Não dá pra ver Tá molhado Como vocês podem perceber Molhou o papel Não dá pra ver Enfim Vamos aqui pro lado Ali já tem um macaquinho, ó Ó a cara dele E aí, meu velho Tudo beleza, cara? Fala pra nós Dá um joinha aqui pra nós Vai Chama o colega aí Fala ele pra ele deixar o like nesse vídeo, né E se inscreve no canal também Tem mais uma ali, galera Tá bem ali no cantinho Eu não sei o que ele tá fazendo Mas ele tá ali Aqui do lado também Tem mais outra espécie de macaco Preguiçoso Pelo visto Olha onde é que ele tá Não sei se dá pra ver aqui na câmera Mas Tá ali jogado Tem um branquinho lá atrás também Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui pra vocês Olha lá Tem um branquinho ali E tem um ali jogado Em cima daquela fita Dormindo Preguiçoso A essas horas Enfim Galera Tem mais outros macacos aqui É uma macacada Olha lá o branquinho O branquinho viu a câmera Já correu pra cá Pra ver Olha ele lá Aqui tem mais três Tem quatro Cinco Tem um lá no final também Aqui, ó Aquele é bem pequenininho Filhote Agora tá a cara daquele Aquele ali é o Ruivo Bojo Ruivo Bacana É isso aí galera Vamos sair aqui da área Da macacada Vamos pra ali E vamos ver O que a gente encontra mais A gente tá bem perto Do elefante Que é o É o maior bicho Que tá tendo aqui Por enquanto Eu acho que Ele vai ser o maior, né O elefante O leão Não tá aí Não tem leão Não tem É Qualquer outro O tigre Também não tem Tem uns bichinhos aqui Que eu acho que São pavões Eu nunca tinha visto Pavão branco Eu não sei nem se Isso aqui é um pavão Eu sei que aquele ali é Mas esses outros Branquinhos aí Eu já não sei Pessoal Deixa nos comentários Aqui que vocês acham Que bicho que é esse Vamos descer aqui Pra área do Do elefante Na verdade Logo aqui A gente já tem o urso O urso de óculos Se eu não me engano Mas esse urso aqui Não tem óculos não Olha ele aqui Já tá tomando um banho Aqui Tá se banhando Olha a coisa linda Olha aí Que bacana Bem legal mano Parece que ele consegue Tocar o solo Parece que ele tá caminhando Beleza Tá aí pessoal A área do urso O urso fica aqui Vamos ver se eu consigo ver O elefante ali agora Ah o elefante Tá do lado de fora Hoje Olha onde ele tá lá Ele tá bem ali Então Hoje eu consigo ver Eu já vim aqui uma vez Ele não tava Do lado de fora Ele tava ali dentro Hoje ele tá aqui fora Olha lá ele Tá de costas Mas enfim Tá aí o nosso elefante O nosso não Do parque né Vamos lá Vamos ver O que a gente encontra mais Rapaziada Aqui A gente já consegue Encontrar algumas Antas Inclusive eu Tô aqui Pertinho delas Tem outro pavão Aqui dentro Os pavões andam Em tudo que é lugar Pessoal Tem uma ali em cima Agora já tem outra Aqui embaixo Nas antas Com os filhos Olha lá Onde é que tem outro Pavão ali em cima Acabaram de sair aqui Que na hora que a gente passou Elas não estavam aqui Olha só As nossas amigas Antas E amigas De muitas pessoas Aí né Enfim Estão aí as antas Amando aquele solzinho E é isso aí galera Galera Por fim Chegamos aqui Nas araras Aqui são as araras Vermelhas Olha só Que lindas Olha isso Muito bonito Esse cara Aqui pro lado Tem mais outras Nossa Olha o tanto Que tem aqui galera Essa tem várias Essa tem várias São várias É louro Você não é louro Você é uma Uma arara Olha aí galera É um animal Muito bonito Muito bonito mesmo Vamos aqui pro lado Tem mais algumas araras Aqui do lado Aqui do lado Eu acho que Aqui tem Aqui é azul Arara azul Porém eu não Estou vendo Elas aqui Não estou vendo Elas ficam aqui galera Arara azul Elas são um pouco maiores Isso que é aquela ali Eu não me lembro Depois eu vou olhar ali Na plaquinha Qual que é o nome Daquela arara ali Mas enfim Tá aí A arara azul Não tá aqui Pelo menos Não a minha vista Não tô vendo elas Enfim Vamos lá galera Vamos subir mais um pouquinho Vamos ver Rapaziada Agora eu estou aqui na área Onde tem um monte de aves Papagaio Tocano Vou mostrar pra vocês aqui agora E aí a gente vai comentando Galera Aqui tem alguns periquitos Eu olhei ali mas Só vi periquitos ali Não consegui ler o restante do nome Estão aqui Bem bonitinhos Alguns brincando com os outros Isso aqui eu não sei o que é Tem várias especificações aqui Está um pouco meio embaçado Não dá pra ver direito Já correu da gente Aqui pro lado Tem mais O que é isso aqui Ali tem outra especificação Mas aqui é algum tipo de papagaio Arara não Aqui é papagaio mesmo Ali tem mais outros Já acabei pulando Pra vocês Tem um casal ali Então Um momento ali De namoro deles Bisquetinhos ali Vamos mais pra frente Ver o que a gente vai ver Tem mais três ali Olha só Olha só Essa aqui é diferente Essa aqui eu nunca tinha visto Tem uma penagem azul Na cabeça E nas pontas das asas Olha aqui outra Tem mais um tipo aqui São vários tipos Eu não consigo Eu não tenho noção Quais são as espécies deles Esse daqui não tem rabo O rabo é bem pequenininho Não sei se foi cortado Ou se eles Já vem assim mesmo Olha só Onde é que estão Penduradinhos aqui Três Algum tipo de fritiquinha Como a gente costuma falar É um tipo de tocando Aqui eu acho Eu não sei galera Olha só Vamos ver mais Aqui era pra ter outro tocando Ah não Ele tá aqui Olha só rapaziada Tem dois tocando aqui Olha aí Vira pra cá Ali tem outro Onde é que ele tá lá E aqui tem mais um Tá mexendo aqui na asa Olha pra cá Olha que lindo Caramba Tocando é bem bonito Olha aí Bem legal galera Tá passando aqui galera Tô vendo um tipo de tartaruga aqui Tartaruga mordidura Essa daqui É top hein Olha aí pessoal Vou dar uma aproximada aqui Tartaruga mordidura Pra que hot vaio galera É só comprar uma dessa aqui ó Você coloca no seu quintal Primeiro ladrão que pular pra dentro Tá ferrado Porque essa bichinha aí Pra soltar Dá trabalho hein Então vamos lá galera Vamos um pouquinho mais pra frente O parque é enorme Então Vamos atrás de mais bichos Vocês não vão acreditar galera Tem um tigre ali galera Corre mano Senão a gente não vai dar tempo De pegar ele Mano ele tá vindo ali Olha lá ele Caraca mano Tigre fiado Olha aí galera Olha o tigre aí ó Olha o tamanho do tigre aí ó Ah meu pai Olha o tigre aí